Bom pessoal, nesse vídeo é uma para vocês, como saber em quantos bancos você tem conta, é simples e rápido. Eu vou mostrar como vocês descobrirem essa informação através do registrato. O registrato é a plataforma do Banco Central, nessa plataforma você consegue todas as informações sobre sua vida financeira, inclusive descobrir em quantos bancos você tem conta, ver quando você abriu essa conta, se você finalizou ou não, tá? O contrato dessa conta. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui no Google você vai clicar e vai digitar registrato, registrato, coloca para pesquisar. O primeiro endereço que vai aparecer é o registrato, o Banco Central é o bcb.gov.br. Você vai clicar nesse primeiro endereço, clica. Aqui agora nessa página você vai clicar acessar o registrato, pode clicar e você vai ser redirecionado. Pronto, é aqui que você vai acessar. Tem duas formas para você acessar. Uma é entrar com a conta gov.br, se você não tiver tem como você criar na hora, ou com os dados do SISBACEN e o registrato, tá? Eu não tenho esses dados aqui, eu sempre entro aqui com a conta gov. Então você escolhe, clica aqui, criar ou acessar sua conta gov.br, pode clicar. Clicando você vai ser redirecionado e aqui você vai colocar seu CPF. Se você tiver uma conta, já vai para a parte da senha. Se você não tiver uma conta, depois que colocar seu CPF, vão aparecer mais algumas informações para você preencher. Nome de mãe, enfim. Então eu vou colocar aqui meu CPF. Preencheu seu CPF, clica em continuar. Nesse caso aqui eu já vim para a parte de senha, mas você vai preencher as suas informações, tá? Para depois você voltar e digitar a senha aqui, tá? Vou digitar a minha. Vou clicar em entrar agora. Pronto, e acabei de me conectar aqui ao registrato, estou logada. Aqui na parte de contas e relacionamentos é onde você descobre em quantos bancos você tem conta. Então você vai clicar aqui em consultar, clica. Agora você clica aqui em aceita os termos de ciência e responsabilidade. E clica novamente aqui em aceita os termos. Agora é só você clicar aqui em gerar relatório e o sistema vai gerar para você o relatório dos bancos que você tem conta. Então eu vou clicar. Depois é só você clicar aqui em gerar relatório e seu relatório vai ser gerado, tá? Eu já tenho um relatório aqui gerado, então eu vou abrir para mostrar para vocês. E aqui pessoal, vai mostrar todos os dados. Como vocês podem ver, o seu CPF, o nome do banco, tá? E a data do início do seu relacionamento com essa instituição. Observem aí, claro que eu estou cobrindo o meu CPF, mas aqui mostra todos os bancos que você tem conta. Nubank, Neon, Banco do Brasil, Itaú. Aqui você consegue a relação completa, tá? Então é assim que você faz para descobrir em quantos bancos você tem conta. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.